Oh, já que você tá aqui, vem cá, grava pelo menos aqui nós Aí, olha ele, olha ele, olha ele, vem cantar com nós Não é possível que você tá aí Nós tá aqui na roça, o Léo tava aqui trabalhando, ó gente Léo da dupla, Léo e Rafael Deixa eu falar um negócio, deixa eu te usar aqui, só rapidinho Vem cá, vem aqui, vem aqui Não, não, só aquela que você fez com ele ontem Faz só um pedacinho da... Quem me fez, Caipi, vai, faz, faz um pedacinho Ontem ela saiu por aquela porta E pelo nível da discussão, não volta Você entrou na minha vida, eu me moldei pra sua Mas pediram um negócio desse aí, você me machuca Ninguém precisa mudar de amor Se entender que tem coisas que nunca muda Ela me conheceu desse jeito Simbrão de tudo, vivendo isolado do mundo Meu tipo, ninguém muda e nem tira Se prefere ir São coisas da vida Mas ela se esqueceu E me aceitou assim Caipira Caipira Será que você esqueceu E me aceitou assim Caipira Léo Já que você tá aqui, você vai puxar assim Puxa o refrão dela Hoje Pensei que aqui no mapa Eu estava imune de solidão Mas meu coração pacato acabou caindo em contradição A minha estrela mais bela pegou a mula pra não voltar De tanta saudade dela, lágrimas pulando o meu olhar Essa moça me adora e mesmo assim resolveu partir É que seu mundo lá fora é muito diferente daqui O choro desse matuto é correnteza que vai pro rio Viver num sistema bruto minha princesa não conseguiu Aqui na fazenda ela não se adaptou Deus me defenda, mas pra cidade também não vou A música do Tiagão Hoje eu só queria voltar pra ela Me embriagar no perfume dela Ela no meu cheiro de caipira Mas o que me resta é cuidar do gado Sonhar com ela e chorar lagado Chapar o coco e pescar traíra Aí, moleque, obrigado, gente Léo, o que que é isso? Vamos viagem, guarda pra você Vai com Deus, irmão Vai com Deus Vai com Deus, vai dirigir Rapaz do céu, sensível Valeu, Léo Valeu Valeu Valeu